É isso aí galera, estamos aqui na missão Conexão Los Santos, enquanto a galera está ali na emboscada, a gente já vai se dirigindo para o local que a gente tem que ir, deixa eu ver aqui no minimapa Eles já estão vendo onde aqui é já, e acho que é por aqui Bom, vambora, eles já verificaram, quando eles verificarem o GPS da Grandeur, eles vão apontar para um local mais ou menos por aqui, sentei quase em cheio Que é onde eu tenho que ir e pegar a galera E aí, bora Normalmente eu faço essa missão de helicóptero, né, mas como eu já fiz ela algumas vezes de helicóptero, então dessa vez eu vou fazer no chão mesmo Eu não vou parar muito perto, porque eu sei que eles vão aparecer de carro por tudo quanto é lugar aqui Eu só vou mostrar que eu já estou presente Aí já foram com o saco, ó Agora vamos deixar os caras ficarem nervosos, e eles vão começar a aparecer aqui Ó, um camarada já pegou o helicóptero, beleza, já chegou ali Vamos deixar o cara explodir todo mundo Ó lá, já está detenando a galera, já Ó, quem foi que atirou em mim? Foi você? Então morra Subogado Caramba, estão atirando em mim aqui, cara Como é que esses caras conseguem fazer a bala fazer curva e me pegar embaixo do carro? Não pode mais Toma Opa, tem um aqui Toma também Tem outro ali Toma Vai matando todo mundo aí que eu tenho que ir para o laptop Opa, vai aparecer alguém ali, hein Aí não falei Nossa, bicho, que explosão foi essa? Antes de eu conseguir matar o cara, o helicóptero mata Ali eu dou dois tiros e o cara explode na bomba Aí, matei um antes dele matar Dó, cara, tem dois ali ainda para você finalizar Aí, peguei mais um Ih, caramba, o negócio vai explodir ali Oxe, o cara está velhinho Bom, vai explodindo a galera aí Que eu vou Opa Que eu vou habilitando aqui o computador Vou hackeando ele Bora, Fih, entra no computador aí Eu espero que vocês desculpem aquele carro que está livre Para eu não morrer Aqui, meu computador Dispositivo externo Conectar, hackear 5, 7, 7, 2, 10, 13 Cadê, cadê, cadê vocês números? Aqui, achei o 5, 7, mas não tem o 7, 2, 10, 13 Não tem Achei um 10 aqui, mas não tem Ué, cara, cadê esses números? 5, 7, 7, 2, 10, 13 O 10 é fácil de achar, mas não está na sequência? Caramba, cadê? Tá vacilado aqui 7, 6, 5, 8, 11 5, 7, 15 5, 7, 6, 1 Pô, está muito difícil mesmo, hein? 10, 6, 1, cadê o 10, 13, velho? 10, 10, 10, 5, 9 Já avisei que vai dar merda isso Ué, cara, não deixou Bora lá, tenta hackear de novo Beleza, consegui a primeira parte Agora vamos com força bruta E os outros estão todos na mesma linha Tem que esperar Beleza Faltam dois Faltam um agora Aí, garoto Barulho desligado E é isso aí Vocês podiam me dar uma carona de helicóptero aí em vocês, hein? Mas beleza, não tem rolo não Como todo mundo pôr o hangar no aeroporto Os caras de helicóptero, lógico que eles vão chegar lá na minha frente, né? Beleza, cheguei também no aeroporto Vamos ver se eles já destruíram o jato que tem que ser destruído primeiro, né? E se eles já foram direto na pancadaria lá Beleza, o cara já destruiu o outro helicóptero, velho Ao invés de ter deixado pra mim Seu monumento Vamos ver se o jato tá destruído Cadê, cadê? Acho que já destruíram, hein? Era pra ter um jato por aqui, ó É, destruíram o jato Bom, agora tem que ir lá pegar A parada que tá dentro do galpão lá Dentro do hangar Vamos lá, né? Vamos tentar ver se a gente não morre No meio das bombas aqui dos caras Relaxa, galera Que eu tô chegando aqui pra pegar o negócio Tem que ir roubar a cocaína Olha, tem um camarada lá em cima Já dá pra ver uma bolinha vermelha Em cima do negócio verde Acho que o cara matou já Ele deu de qualquer outro lado Vamos lá, vamos lá Matou nada Olha o cara ali Tomou, mano? O cara tomou uns 15 tiros na cabeça Não morreu E agora? Será que... Não, não morreu ainda Toma, filho Morre de uma vez Beleza, galera Agora é só vocês irem pra casa da madraza Vaza Pode ir, não precisa de mim, não Ele tava esperando Eu acho bacana, então Então vamos lá Deixa eu pegar uma carona contigo O outro já foi embora Não eram 3 helicópteros? Ah, eu não sei Vambora, vambora E aí, voo panorâmico aí Show de bola E aí, galera Vamos curtir a paisagem de Los Santos Ih, o cara cometeu suicídio, velho O cara que tava no outro helicóptero Agora é só nós dois Vamos lá Eu só de carona aí De boa É avogado, viu? Avogado Essa visão cinematográfica aqui é muito legal Vamos lá Então quase chegando na casa do madraza Já pode ir descendo É ali na frente E o cara pulou, velho O cara pulou, bicho Que sacanagem Caramba, você viu, velho O cara pulou, bicho Ia matar todo mundo Só pra chegar primeiro Tá, só chegou primeiro Aliás, eu cheguei primeiro Ha-ha Terminei a missão É isso aí, galera Vamos ficando por aí Mais um vídeo Muito obrigado a todos vocês Por terem assistido Se você tá curtindo a nossa série de GTA Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias De GTA e de vários outros jogos Qualquer dúvida Pedida ou sugestão É só deixar aí Que a gente responde Valeu Tchau 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 Tchau